E aí, ó, dia de plantio por aqui, plantamos as bananeiras entre elas, frutapão, amora, moringa, abacate, e agora, ó, puruvu, e agora plantando mais espécies entre elas para formar o ecossistema. E agora, o próximo passo, depois das linhas, agora colocar feijão de coco, guandu, margaridão, e ela para fechar todos os espaços, né, e ela cumpre uma função mais bacana, aí todas elas também, né, ó. A gente vai colocar aqui, ó, margaridão, feijão guandu, aí entrar comigo, papão, né. Pô, entre as árvores, ó. Agora vamos, estamos plantando feijão guandu, feijão de porco, entre as duas bananeiras vai a árvore, e aqui no meio plantar três pés de feijão de porco. Bora. Grotalar ainda, acabamos de plantar os margaridão, feijão guandu, você plantou no meio, Pitty? Plantou. Feijão guandu, mamão. Mamão. Arthur. Tem... Dá pra jogar o semente de hibisco. Hibisco. Tem os milhos aqui, esse feijão. Aqueles açafrão já já tá na hora de colher, hein. Essa aí, pra gente, você passa um pouquinho, tudo é semente dele, certo? Então pega um punhado na mão aí, vai pegando um punhado esfregando assim, aí, não sei se vai nascer tudo, porque a semente é velha, mas vai jogando, é virgo. É só que ela é tão pequenininha, que é a hora que chacoalhar o capim, ela desce, se você quiser. Quer colocar hibisco? Pode ser. Vai jogando ou colocando por cima também? Cara, o hibisco também, tá tão... é semente velha, então se quiser ir jogando por cima ali. Tá. Depois só dá uma chacoalhada no capim, ele vai descer. Boa. E a gente joga mais cobertura por cima. Então, ó, plantando, fala de novo, plantando feijão, olho de cabra. Tem hábito indeterminado, né, então ele cresce que nem um cipózinho agarrando e vai plantar perto do margaridão. Boa. O margaridão vai crescer. E ele vai trepar nele. Isso. Boa. E eu aqui no hibisco.